RazukeTV é um canal de humor, não de gameplay. Gameplay é que todo mundo sabe que é coisa de criança mongolona. Salve rapaziada, aqui é Razuke com mais um desde o Atari, o jogo Lego Marvel Super Heroes. Esse jogo mais legal de todos, o jogo mais legal que tem. Por quê? Porque é divertido, é meio pra criança, mas é divertido e é legal e diverte também. Ao mesmo tempo que ele é divertido, ele é legal e diverte. E hoje, mais um estágio bônus do Deadpool, já vamos para o décimo, então esse é o penúltimo episódio bônus. Quando acabar você terá todos os Red Bricks e poderá comprar muitas coisas. Esse aqui eu já fui? Esse aqui eu não fui ainda, então vamos lá. Mostrar aqui no mapa pra vocês, perto da Asgard aqui. Você vai encontrar esse símbolozinho. Vamos pra lá. Na hora que chegar lá, a gente continua o vídeo. Pronto rapaziada, tô chegando aqui. Peguei um novo aqui, que ele voa sem limites muito rapidamente. E vou chegar, vou chegar, cheguei. Cheguei no local, o coisa caiu ali de paraquedas. E você vai chegar aqui. Ah, olha, não tem os blocos dourados necessários, ó. E eu achei que já tinha todos, né. Ó, é até bom vocês verem isso aqui. Porque se aparecer um 198 barra 200, no caso 198 são os blocos que eu tenho e 200 são os blocos que eu preciso, né. Faltam dois. Então quando eu tiver mais dois bloquinhos, eu volto aqui e faço essa. Vamos procurar um outro estágio bônus. Deve ter um por aqui. Agora está ficando sem opções, só tem mais dois. Vou nesse aqui, no pezinho. E lembrando que só tem mais esses dois. Aquele que eu não consegui entrar. E esse aqui. Mas aí eu vou pegar, terminar esse estágio e salvar esse talista, as paradas todas. E vou conseguir os dois blocos dourados que eu preciso. Espero que esse aqui também não precise mais de 198 blocos, que é o que eu vou ter agora, né. Vamos lá, rapidinho. Cheguei. Ah, legal. Aqui eu consigo, ó. Tá vendo? Quando você tem os blocos necessários, ele deixa você montar e entrar tranquilamente. Vamos lá, para o penúltimo estágio bônus. Ah, tá acabando as missões. As missões oficiais. Que pena. Ok, aqui é a academia do Bloblin. Que legal, é igual aparece no filme. Ele tá ali na esteirinha dele. Ah, vou deixar ele lá, brincando com a esteirinha dele, enquanto eu quebro a academia dele e pego as moedas que eu quero. Não tem nada ainda, um monte de alunos de saúde neste lugar. Ó, ó, o Capitão América tá treinando ali. Bom, aparentemente aqui eu tenho três... Três objetivos para fazer, né. Vamos dar a padinha aqui, que ela tem um ataque a longa distância. Tenham três coisas para fazer. Uma delas envolve aqui o Capitão. Ah, tem que ser um... Um Homem de Ferro para abrir aqui. Será que o Wolverine não tem esse talento, não? Vamos ver. É, depois tem que voltar aqui. Provavelmente é Red Brick ou Stanley. Certo, tá falando que eu tenho que subir aqui, subir... Olha ali uma... Aí, eu fiquei olhando o posto e eu me perdi. Uma referência ali da hora ao... Rock ali, ó. Rock e o Apollo. Caraca, por que eu não consigo subir aqui? Que esquisito. Qual é, né. Aí, consegui. Nossa, tem moeda aberta aqui. Só não entendi por que eu tinha que subir aqui. Mas beleza. Talvez eu entenda depois. Aqui tem uma parada para o... Para o Senhor Fantástico entrar ali. Ah, e aqui está o pratinho de... De salada. Será que é isso aqui que eu preciso? Ah, eu estou entendendo. Cada... Cada coisa de... Cada coisa que você quebra... Vai formando a saladinha dele ali. Parece que é isso. Ah, agora eu entendi. Tem que subir lá para quebrar essas peças aqui que você vai precisar. Ah, tá lá. Pronto, já fiz uma saladona. Já fiz um sucão. Tô quebrando isso aqui só... Só para pegar moeda, tá, gente. Que eu acho que... Não era isso que eu tenho... Não, eu acho não. Tenho certeza que não é isso que eu tenho que fazer. Vou completar essa fase. Legal. Soco ali, chama abacaxi. Ai, cara, mas... O Wolverine não ataca de longe e a de Ingrê é fraquíssima. Aí, aqui tem uma paradinha aqui que eu acho que é uma geladeira. Consegui mais um pedaço, abacaxi ali. Ae, tá pronto o rango. Aonde eu tenho que levar isso aqui? O Wolverine vai comer. Ixi. Cadê eu, hein? Cadê eu? Já consigo pegar aqui o... O suquinho dele? Não, ainda não. Deve estar faltando mais alguma coisa. Continuar procurando. Opa, um... Uma moeda azul. Aquilo está ali perdido. Precisa de um Magneto ou da Polaris para abrir, né? Próximo vídeo a gente vai ver isso aí. Ok, quebrou. Volta aí. Volta aí, Gi. Por favor. Quebra no galho, quebra no galho. Vai ter que quebrar aqui mais também. Deixa eu ver. Agora sim. Vamos fazer aqui uma excelente... Um excelente forninho. Olha lá, forninho. O forninho cuspiu ali a comida. E beleza, hein? A esteira do Blob é tipo uma esteira de andar com elefante também, né? Vamos lá, vamos alimentar esse mamute. Come aí, gordão. É isso aí, medida certa. Alimentação e exercício. É isso aí que eu aprendi com o Marciatala. Ah, engraçado, né? Sobrou ali só o copo de refri. Aparentemente eu não consigo... Fazer nada ali. Esse é algum glitch do jogo. Deixa eu tentar de novo. Vou levantar o copo ali. A única coisa que sobrou foi isso. É um glitch do Gi. Ah, será que eu tenho que botar água no... No copo? Sei lá, tem que estar aqui, né? Aí, encheu o copo de água. No fim, é umas coisas bem elementais que você tem que fazer. E, pra empurrar, ele vai tomar agora. Toma um drink aí, Blob. 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 Só isso. Muito simples essa fase. Você! O jogador! Você! Boa sorte em pegar aquele cara fora da porta, mas... Talvez você pudesse tirar o bairro e crâná-lo para um bairro. Ou talvez ele apenas levá-lo nas paredes. Eu não sei. Olha esse lugar. É como o cara é um hoarder. Olha esses livros de cómica e... E acabou a fase. Eu não entendi. Não entendi o que eles foram fazer ali. Eles foram lá para alimentar o Blob. Mas tá bom. Esse foi mais um estágio do... Lego Marvel Super Heroes. E no próximo vídeo... Olha, desbloqueei a Fênix, velho. Que foda. No próximo vídeo você vê a Fênix e o Blob. Caraca! O Blob. É... Você vê os dois. O desbloqueio deles. E também... Como é que salva esse stun ali no outro vídeo. Também vai ter Head Brick. Não perca aí. Aí... O último estágio bônus vem aí. É o próximo vídeo... Desde o Atari também. Então todos são próximos, né? Preciso de mais um bloco aí. 200. É o que eu precisava. Terminarei... Os estágios bônus do Deadpool. Senão me chamam Razzuc.